Abertura Apresentadora Do Boletim Tempo é Priscila Gama! A gente gama nela A gente gama Todos os dias de segunda a sexta-feira Agora não queiram saber conversas de camarim Jamais A dela, né? A nossa, tu viu? Vamos lá então pro Moazinho 11h57 com o Emerson Santos Tem que chamar a vinheta e já vai em crédito afetivo? Não, vai ser uma chamada, né? Vai, Emerson Ora não perca a hora Estamos ao vivo no bairro do Moazinho Eu estou aqui na rua Na avenida, né? Avenida Lerte Aqui no Moazinho, na zona leste da capital Porque hoje tem um quadro Na minha casa agora com muitos prêmios Da Loja de Variedade Salmo 91 E é daqui a pouquinho, eu estou nessa rua Vou entrar em uma dessas casas aqui levando os prêmios Da Loja de Variedade Salmo 91 Vizinho da direita ou da esquerda E você poderá ganhar os prêmios E hoje tem muita coisa bacana Da Loja de Variedade Salmo 91 E já tem gente assistindo o programa da comunidade Aliás, Márcia e Bruno Tem gente querendo beijos, tá? Que vocês mandem beijos aqui Pra rua, pra Avenida Lerte Aqui no Mauazinho Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Tá tudo bem? Tá carregando o que aí? É cimento Enfim, gente Eu volto com vocês aí no estúdio Porque daqui a pouquinho eu volto Não vou sair dessa rua Porque hoje tem um quadro na minha casa agora Alô, dona Aurora Não perca a hora Obrigado, Emerson Obrigada, Emerson Daqui a pouco a gente volta pra lá São 11 horas e 58 minutos E você que tá aí do outro lado Olha só essa notícia Na madrugada dessa sexta-feira Uma dupla de policiais militares Fez um parto de uma mulher de 24 anos Dentro de uma Kombi O caso aconteceu em Careiro da Várzea O Valdir Adriano vai contar pra gente essa história Porque ela chegou lá pedindo socorro Quando o policial viu Não dava tempo de levar ao hospital não E ele mesmo teve que improvisar ali o atendimento médico Que lindo Vamos lá ver Valdir Valdir Pois é, Márcia O fato inusitado e também emocionante Aconteceu no município de Careiro da Várzea Distante 23 quilômetros de Manaus Segundo informações dos policiais militares Do terceiro pelotão de Careiro da Várzea A mãe e também acompanhada de um homem Que estavam em uma Kombi Acionaram o quartel Logo depois de sentir as primeiras dores do parto Olha o depoimento do policial militar sobre essa história Olá, eu sou o cabo PM Israel Amorim E junto com o meu colega Também o cabo Rangel Santos Auxiliamos num parto Aqui no município de Careiro da Várzea A senhora chegou por volta de 11 horas da noite Ela já entrou em trabalho de parto imediatamente O cidadão que estava dirigindo a Kombi O senhor parou lá no quartel Onde a gente estava de plantão E nós prestamos o auxílio para ela Quando eu cheguei lá no veículo com ela A metade da criança já estava fora Eu retirei a criança Fizemos os procedimentos Limpamos ela direitinho Ajeitei a mãe para que nascesse a placenta dela também Aí cortamos o cordão umbilical Graças a Deus tudo bem A criança nasceu bastante saudável A mãe também passa bem E foi realmente uma emoção muito grande Muito grande mesmo A gente participar da vida desse ser humano Que graças a Deus está bem E realmente foi muito, muito emocionante mesmo Tanto para mim quanto para o meu colega Que passamos pela primeira vez por uma situação como essa A mulher é identificada como Cristiane Alves Lourenço De 24 anos É a mãe do quinto filho E segundo informações dos policiais E também de parentes dela A criança nasceu sem qualquer complicação Saudável E também a mãe não corre aí Qualquer risco de saúde Por conta desse parto inusitado Em Careiro da Várzea Eu volto com você no estúdio Obrigada Valdir Show! Que policial além de fazer a nossa segurança Faz o parto também 12 horas em ponto Tirou a gandola Colocou lá Macho Esse menino é macho O menino pequeno Pode falar? Não posso falar Pode falar não Olha 12 horas em ponto Vamos sair de lá de Careiro E vamos para Parintins Porque uma ação conjunta das polícias civil e militar Prenderam na madrugada de hoje Três pessoas Duas delas são foragidas aqui de Manaus E eles são suspeitas As duas pessoas são suspeitas De envolvimento nos dois homicídios Em uma casa de show no início da semana Lembra? Que teve um tiroteio lá Os dois morreram E outros ficaram feridos E o Tadeu de Souza traz essa prestação Para a gente aqui na tela Tadeu Alô Márcia Alô Bruno A polícia começa a esclarecer Os dois homicídios Que marcaram o início desta semana Aqui em Parintins Duas pessoas foram mortas Dentro de uma casa noturna Que fica na estrada Odoval do Novo Na zona leste da cidade de Parintins E ontem Na madrugada de ontem Uma pessoa de Manaus Fugitivo do compagem Aí de Manaus Considerado pela polícia De alta periculosidade Foi preso Aqui em Parintins Numa operação Das polícias civil e militar Na tela do agora Além de humilhar Conceição dos Santos 21 anos O boca foragido Do compagem de Manaus Que foi preso nesta madrugada A polícia está à procura De Ramon Ribeiro Gacil Café Também foragido de Manaus E Marcelo Pinheiro Os dois teriam tido Participação das mortes De José Cláudio Bruno 18 anos E da vendedora de churrasco De Cléia Xavier de Souza 29 anos Esses crimes ocorreram Na madrugada de segunda-feira Dia 12 Quando William Conceição dos Santos Teria disparado Com esta espingarda Calibre 12 Contra José Cláudio Terminou matando A vendedora de churrasco E ferindo mais duas pessoas Que estavam numa casa noturna Situada na estrada Do Valdo Novo Zona oeste da cidade Em poder do acusado A polícia apreendeu A arma do crime Três cartuchos intactos A motocicleta Utilizada pelos matadores E uma faca Márcia e Bruno Informações não oficiais Que nós obtivemos Nos bastidores Dessa investigação Dão conta de que Esse William O Boca e mais uma outra pessoa Conhecida como Café São foragidos do compásio Responde por assassinatos Por homicídio na capital Responde por tráfico de drogas Assaltos Eles teriam vindo Aqui em Parintins Executar José Carlos Bruno Que segundo Essas informações Aí em Manaus Ele teria presenciado Ele seria testemunha De um homicídio Da morte de um homossexual E para silenciá-lo O chefe de uma das facções Aí da capital do estado Teria ordenado a sua morte E essas duas pessoas Esses dois De Manaus Teriam inclusive viajado Com a vítima Aqui no domingo Para Parintins E à noite Na madrugada Executaram o mesmo Dentro de um bar Acabaram matando Uma outra Senhora Que não tinha nada a ver Com a história Uma vendedora de churrasco De Cléia Xavier de Souza Feriram mais duas pessoas As duas pessoas Que foram feridas Já receberam alta Já estão em casa Graças a Deus Passando bem Bom final de semana a todos Do estúdio da TV Em Tempo em Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Muito obrigado Tadeu Obrigado Tadeu Que na segunda-feira Volta com mais destaques Do programa Lado agora Parintins Que logo depois Que acaba aqui Começa lá né Logo depois Que acaba o nosso programa Da comunidade Começa agora Parintins O pessoal de Parintins Fica ligado Agora a gente sai de Parintins E vai lá para a terra De Juscelio Paiva Vai lá para a Envira A terra do menino de Envira Olha Foram presos por tráfico de drogas No município de Envira Três pessoas né E quem traz os detalhes Para a gente É o repórter Valdir Adriano Valdir foram três pessoas né Os três homens Foram presos No município de Envira 1.208 quilômetros de Manaus Segundo informações De policiais militares Da décimo grupamento Da polícia militar O trio Foi encontrado Com aproximadamente Três quilos e meio De substância entorpecente Uma arma longa Calibre 32 E também Uma balança de precisão Além de celulares E também a quantia De mil e vinte reais Possivelmente proveniente Do tráfico Conforme a polícia O local onde eles foram encontrados Era de difícil acesso E os policiais tiveram Que fazer incursão Por um ramal De aproximadamente Trezentos metros Até chegar Ao local onde estava O trio suspeito Eu volto com você Ao estúdio Obrigado Valdir Olha Juscelio Sempre fala pra gente aqui Que em Vira É terra de gente do bem É terra de gente Que trabalha Que se esforça todo dia Não é terra pra vagabundo não Aí foram presos Droga já era Tchau pra vocês E infelizmente O tráfico de drogas Não tem limite Vai pra todo lugar São 12 horas e 5 minutos A gente volta aqui Pra nosso canto musical Né Marcinha É, eu quero conversar Com o Arlen Que veio há dois anos Aqui no nosso programa Da comunidade Aí nesse período Ele viajou pra Orlanda E agora a Critical Age Tá vindo Pra Irlanda Eu falei Orlanda Você falou o que? Orlanda? Deixa pra lá Irlanda E agora tá passando Por um novo momento Né, a Critical Age Então, 17 anos já A gente já fez muita coisa Dentro da música Aqui no estado E a gente sempre teve Um foco grande De fazer músicas cover Né Dos artistas que a gente gosta Dentro do rock nacional Internacional Isso foi sempre Uma característica da banda E a gente também Sempre teve esse anseio Também de fazer As nossas músicas Mas acabou que Por outros projetos Que sempre apareciam A gente não priorizava E agora é um caminho Que a gente quer seguir A gente não vai deixar O cover De tocar as músicas Dos artistas Que a gente gosta Mas a gente também Mas a gente também vai seguir Essa linha autoral Que é o que Já começamos Desde 2012 E agora a gente vai Focar mais Nesse novo projeto E ele tava Combinando comigo Aqui Na hora que a gente Tava ali Na outra passagem De bloco Que ele vai tocar Agora uma música Já de um dos artistas Que vocês gostam Uma música internacional E na última entrada Que é no próximo bloco Ele já vai tocar Uma música autoral Exatamente Inclusive foi a música Que a gente lançou Na quarta passada Na gravação do DVD Lá no Porão Que foi maravilhosa A gente teve Já são 13 anos lá Já é uma história Uma vida E é muito bacana Que a gente evoluiu Junto com o bar Cresceu E hoje o bar É referência no Brasil O Porão É um dos melhores bares Hoje É muito de modismo Na nossa cidade A gente vê muitos lugares E o Porão Ali Olha Inlocável Eu já tive oportunidade De visitar vários bares Aqui no Brasil Inclusive fora Na Europa E eu falo Não tem nada Igual ao Porão Não tem É impressionante É por isso que ele está aí Perpetuado no tempo E no espaço 12 horas e 7 minutos Vamos lá A gente vai para o rápido intervalo Com mais Arley Sousa Tocando aqui as músicas Do Critical Age E daqui a pouco A gente está de volta Sai daí não Grande clássico Do Guns N' Roses Não tem nada I can't shoot I can't shoot Não tem nada Não tem nada Não tem nada I can't shoot them I can't shoot them Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Tchau, tchau